Acho que naturalmente é chato que a revista seja uma imitação da Time, que a Estuérs seja uma imitação da Newsweek, que é uma imitação da Time nos Estados Unidos. Tudo isso é chato, podia ser uma coisa totalmente diferente. Como parar de fumar agora? O presidente manda proibir de fumar, somente porque os americanos proibiram. Acho chato porque nunca ninguém no Brasil pensou isso antes. Entendeu? Eu acho mais interessante no Brasil é que você pode tomar ayahuasca e que não seja considerado droga, que não seja proibido. Isso é um fato que só tem no Brasil, que é curiosíssimo. Entendeu? Isso me interessa mais do que não vai proibir cigarro depois que os americanos proibiram. Isso é chato. Isso é uma coisa assim, falta de imaginação, falta de liberdade, de iniciativa. Nunca vejo aqui ter uma coisa pela primeira vez, devia liberar a maconha antes aqui, em vez de proibir o cigarro depois dos Estados Unidos. Eu acho que aqui devia ser, droga devia ser livre, livre e desencorajada. Porque você acaba com o valor que isso tem para o tráfico, com essa economia paralela, e acaba com esse moralismo imbecil. Isso não acontece nos Estados Unidos, porque eleitoralmente é impossível. Os Estados Unidos e na Inglaterra, esses países não aguentariam a ideia sequer de um senador chegar lá no plenário e dizer, eu eventualmente acho que se deveria descriminalizar a maconha, ou discriminar, como se diz hoje no Brasil, descriminar. Enfim, nos Estados Unidos não pode ninguém falar isso. Curiosamente, a Holanda consegue fazer isso. Mas aqui pode fazer, até porque não, podia ser. Também puritano. A Holanda consegue fazer isso. É. E é uma das fontes do puritano. A Holanda fez uma coisa legal. A Espanha também fez. Eu não sou, eu não gosto de droga. Não tomo droga, não gosto nem de chocolate. Nem como chocolate. Não tomo café, não fumo mais. Há muitos anos que não fumo e bebo rarissimamente. Bebia, tenor, sabe? Mas depois parei. Bebo muito raramente. Não gosto de beber todo dia. Acho que ninguém deveria beber todo dia. Não sei porque que na televisão aparece o fumo, faz mal à saúde. Mas não aparece o álcool, faz mal à saúde. Me dão explicações dos americanos, na verdade. Ficaram envergonhados por causa da lei seca. Não quiseram fazer com a bebida porque ia pegar mal. Mas é o mesmo velho puritanismo. Eles fazem com o cigarro que aí satisfaz o que eles desejam, o que eles precisam fazer. Mas não venta no ridículo da bebida que já passou. Então vai pelo cigarro, é outro caminho. É só a razão que eu vejo para não dizer isso da bebida. Porque essa ideia de que você fuma e faz o outro fumar, mas que a bebida não atrapalha o vizinho. É uma ideia idiota. Porque uma pessoa bêbada atrapalha muito a gente. Uma pessoa bêbada ao volante mata as pessoas. Uma pessoa bêbada fora do volante pode acabar com a nossa conversa aqui. Pode estragar a nossa vida. Pode chatear a nossa noite. Pode acabar o seu casamento, a sua felicidade. Não é bom, não. Entendeu? Então por que não bota da bebida? Então como é do Brasil, inventar se botar da bebida. Eu queria alguma coisa assim feita livremente.